E aí galera, essa games na área. Vou começar aqui o God of War. Antes de mais nada eu vou mostrar as configurações aqui pra vocês aqui ó. Gráfico original. 1080p. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou desligar o FS, que não precisa do FS não. Então vamos lá. Começar um novo jogo aqui, galerinha. Cara, uma história balanceada. Lembrando que isso aqui se passa depois do God of War 3. O lado disso aqui vai. Vamos agora. Tchau, tchau. E a minha configuração aqui é um Ryzen 5600G e uma RX 580 aqui, 16 GB de memória. A criação não era da hora, hein? Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. As árvores marcadas... Até o som fez eco na caverna, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Relacionário é fenomenal, hein? Eis que eles me convocam. 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 Ela está pronta. Encontre o seu caminho. Você está livre. O que é isso? 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 Agora é sua. O que é o meu? Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre-lhe. Agora? O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Pra cá. Cacico Mateus. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie. O que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Garoto. Faltaram essas. Ah... Quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra monteza. Sua mãe ensinou bem. É. Tchau. 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 Hasagirão. E são muito breves. É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui garoto. Pera, pegadas de servo, são novas Por aqui Achei Devagar, garoto Desculpa Você está caçando servo, não apostando corrida Sim, pai Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Uau Vá Nossa O que aconteceu aqui? Está ali Calma O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás dele Meu arco Não Você não está pronto Pra trás É O que está acontecendo? É O que está acontecendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. A gente pode entrar aqui? A gente pode entrar aqui. Você encontrou uma. Três maçãs jundu necessárias para aumentar sua saúde máxima. Aqui cada três aumenta seu sangue. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Agora! Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Droger! Estava na hora. Estava na hora. Estava na hora. Tchau, tchau. 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 Onde você vai? Acho que é por aqui. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Onde você vai? Olha que grande. Olha só. Skull e Hattie. Os lobos gigantes que caçavam o sol e a lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que está acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? O que está acontecendo no final? O que está acontecendo no final? Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um ovo. Esvazie a mente. Pés firmes. Mantenha a postura. Espire. Conseguiu. Conseguiu. Ótimo. Ele... Continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Eu... Eu... Acredito, vai. É... Matheus! Acredito, vai. Acredito! Acredito, vai. Fute a Hora! É quem vira! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Me fala quando atirar! Ista! Toma cuidado! Nossa! Listo! Ele é forte demais! Estou atacando porque ele não cai! Atenção! Vamos sair agora! Ista! Não! É isso! Não! 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 Vá! Não! 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 Vai! Toma cuidado! Eu tô bem! Basta! Basta! Vai, Tô! Vai, Tô! Cuidado! Tchau! 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 Toma isso aqui! Garoto, Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. O quê? Isso é sério? Eu achei o servo. Provei meu valor. Como não estou pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu estou pronto. Não quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Aplausos O que é isso? O que é isso? Vamos! Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. Eu disse para ficar calado. Uma vez marcada. Volte para casa. Mas por que um troll de fogo queimarem o jardim da mamãe? E desde quando os drogas chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Entre, garoto. É, retiziziz ballotário. Um irmão né filhoIAhhh. Proo세ita e rec propõe o 사랑 com Dr. O que é isso? Não é justo. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bato? Quero que tente. Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus. Não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta. Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto. Debaixa do piso. Agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah. Você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão... superior a nós. Tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero, sim. Saia... da minha... casa. Só você... Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Ah, finalmente! Você não ouviu. Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil. Kira. Peraí. Não sabe mais usar o escudo. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas na frente? Saia da minha casa! Botei o dedo na ferida, não é? Quem você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! É inútil! Ainda está impediando! Ainda está impediando! O que você está escondendo? Você é um imbecil! Não tenho tempo para isso! Um, de que você está escondendo! Não vai ser escondido! Não vai ser escondido! Não vai ser escondido! Não vai ser escondido! Já tá indo embora? Ah, quando o Jim me disse que eu ia perder, eu só queria respostas, mas você, você que ser orgulhoso, não adianta ir com tudo pra cima de mim, eu sempre vou voltar, esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma coisa, eu não sinto nada! Você viu com os próprios olhos, não pode me ferir, nada pode! Essa luta é inútil, seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não sou de tentar, não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Eu não sinto nada! Eu não sinto nada! Vou me vencer! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! E aí! Eu gostei! Eu gostei! Vou acabar com você! Você não pode me vencer! Vamos lá! Vamos lá! Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Rapaz, eu trabalho, hein! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem, o que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. E eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto! Foi tanto, eu... eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. As árvores marcadas concluídas. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Beleza, galera. Essa foi a primeira parte aí. Ah! Valeu, fica com Deus. Até a próxima. Tchau.